Isso é um vestidinho básico. Apesar dele ser assim, basiquinho, o que está por trás dele é bem mais complexo. Esse vestido é produzido por uma indústria mineira, onde trabalham a Joana, o Felipe, o Pedro, a Júlia, a Ana e muitas outras pessoas. Todas elas contam com programas do SESI que promovem a saúde dos trabalhadores nas empresas. E com escolas que oferecem educação infantil, ensino fundamental e médio para os filhos dos trabalhadores. Porque para produzir com mais qualidade e vender cada vez mais vestidos básicos, é preciso oferecer aos funcionários bem mais que o básico. Assim se escreve uma grande história da indústria para minas e para os mineiros. SESI e SENAI. O investimento da indústria. USEI. O investimento da indústria.